Olha, eu tenho tanta coisa legal pra mostrar pra vocês. Eu tô no lojão de cortinas Três Irmãs e essa é uma loja que as pessoas às vezes me param na rua e perguntam onde é que eu posso comprar edredom barato, onde é que eu posso comprar cortina? E eu sempre indico lojão de cortinas Três Irmãs, porque eles trabalham de uma forma muito honesta, viu? As coisas aqui realmente tem um preço muito em conta, você tem muita variedade, um atendimento personalizado e não tem o que, assim, chegar aqui e falar não gostei de nada, porque é tanta coisa pra você escolher que com certeza tem alguma coisa que vai deixar a sua casa mais bonita. Vamos começar mostrando o Rendão, com três metros de largura para cortinas. Olha quanta variedade você tem, tem algumas cores pra você escolher, com variedade também de bordado. Está saindo R$290,00 cruzeiros reais o metro, com três metros de largura, preço à vista, muito caprichado. Edredom. Edredom aqui é tempo que eu não gravava, viu, gente? Edredom realmente tem uma senhora qualidade, eles trabalham com edredom muito bom, muito gostoso e tem de solteiro e de casal. Pra casal está saindo R$1.890,00 cruzeiros reais a vista e de edredom solteiro está saindo R$1.490,00 cruzeiros reais a vista também, com todas essas estampas e mais pra você escolher. Voal, com três metros de largura, fica bonito numa cortina e aqui está saindo R$370,00 cruzeiros reais a vista. E só pra terminar, cortina pronta de cetim, R$2,80,00 por três, já vem com rodízios, puxadores de madeiras e etc, por R$2,990,00 cruzeiros reais a vista. Agora, se você prefere, você pode vir aqui porque eles têm cortinas de altíssimo padrão, como você está vendo aí no seu vídeo, que você compra no mesmo dia e pode instalar na sua casa pra aquela festa que você vai dar amanhã, que tal? Então corra pra cá porque eles funcionam de segunda a sábado, de 9h30 até às 7h30, tem o dia inteirinho pra comprar na Avenida Guilherme Jorge, 394, na Vila Carrão e o telefone é 2177574. Lão de olho de cortinas, três irmãs.